Neste sábado, em Supercine, Dom Juan de Marco. Você nunca encontrou uma mulher que lhe inspirasse a amá-la, até que ela penetrasse por todo o seu sentido. Nenhuma mulher consegue resistir a esse misterioso sedutor. Johnny Depp é Dom Juan de Marco, filme inédito com Marlon Brando e Faye Dunaway. Neste sábado, depois de O Belo e as Feras, em Supercine.